Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aqui quem fala é seu amigo pastor José Carlos e estamos aqui para mais uma oração da noite especial. Que Deus abençoe você que tem orado comigo aqui todas as noites. Um abraço e um abraço especial para todos os que estão inscritos aqui no canal. E você que não é um inscrito, eu convido você para antes da oração inscrever-se aqui no nosso canal. Abaixo do vídeo nós temos aqui um botão que está escrito inscrever-se. Clique nele e se inscreva. Você que precisa de ajuda, você que tem passado às vezes por lutas e você que deseja a bênção de Deus sobre a sua vida, então se inscreva aqui no nosso canal. O nosso canal, graças ao Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus, tem sido uma fonte de bênçãos, porque nós temos buscado um Deus poderoso. E quando você se inscreve, nós entendemos que você precisa de ajuda e oramos sempre. Então clique no botão abaixo do vídeo e se inscreva em nosso canal. E também acione o sininho. Antes da oração, nós temos aqui um versículo da palavra de Deus para meditarmos no nosso coração. Jó, capítulo 12, versículo 10, que diz A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É ele quem mantém todas as pessoas com vida. É o Espírito de Deus que nos mantém de pé. E nós dependemos dele sempre, não é verdade? A nossa oração da noite especial será para que a presença de Deus esteja sobre você e sobre a sua família. Fica comigo até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós entramos na Tua presença para a nossa oração da noite especial. E comigo está essa pessoa que todas as noites tem orado, tem pedido, tem buscado. Ela tem se voltado para o Senhor em busca de socorro, em busca de ajuda, em busca da Tua bênção e da Tua libertação. Então eu te peço, meu Pai e meu Deus, que nessa noite ela venha a ser visitada pelo Teu Espírito e venha a ser abençoada. Talvez o coração dela está triste, o coração dela não está bem, devido, meu Pai, a tantas coisas ruins que têm acontecido com ela. Devido a falsidade dos outros, devido a ingratidão daqueles que ela ajudou tanto e agora estão até falando mal dela. Talvez o coração dela está triste porque o seu filho agora está envolvido com coisas erradas. Talvez ela esteja triste porque aquela pessoa que dizia que amava ela, que dizia que ia ficar com ela a vida toda, foi embora, sumiu. E nem mais as mensagens responde. Ah, meu Pai, são muitas essas pessoas que têm tristezas no coração, que estão angustiadas, precisando de ajuda, precisando de um milagre. E nessa noite, eu sei que o Senhor está perto para ajudar, eu sei que o Senhor está pronto para socorrer. E aonde essa pessoa se encontra agora, o Senhor está com ela. E o Senhor dará uma solução para a vida dela. O Senhor dará uma solução para os problemas dela. Então, abençoa, meu Deus. Abençoa, meu Pai. Cada um que ora comigo, que busca a Tua presença, que busca o Teu Espírito nessa noite. Abençoa também, meu Senhor, todos os dizimistas da Tua casa, abrindo as janelas dos céus nessa noite e derramando as bênçãos sem medidas. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, venha ao encontro dessa pessoa e venha fortalecê-la nessa noite em nome de Jesus. Eu apresento aqui, todos os pedidos de oração, que o Teu povo está deixando agora aqui, nos comentários do canal, meu Pai. E também no chat. Visita cada um nessa noite e abençoa com o Teu poder. Abençoa aqui o livro dos sustentadores da obra de Deus. Abrindo as janelas dos céus e derramando sobre a vida deles as bênçãos sem medidas. Abençoa a todos, então, dando uma noite calma, tranquila e abençoada. Protege a todos com o Teu poder, meu Pai. Pois essa oração, ela é feita no nome de Jesus. E nós te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Agora respira fundo e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Acabamos de falar com Deus e eu tenho a certeza que Deus, Ele já está abençoando a vida das pessoas. Muitas pessoas, às vezes, me mandam mensagens perguntando, Como que se faz para ser um sustentador da obra de Deus? Para ser um sustentador é muito fácil. A primeira coisa, você escreve o seu nome aqui nos comentários do canal. E na frente do seu nome você escreve a frase. Eu quero ser um sustentador. Eu quero ser uma sustentadora da obra de Deus. Aí eu vou pegar o seu nome e vou colocar aqui no livro dos sustentadores que está junto de mim. E depois de você escrever o seu nome, o que o sustentador faz? O sustentador, ele compartilha as orações aqui do canal. Ele compartilha com todos aqueles que ele tem seus contatos ali no WhatsApp. Ele coloca lá na sua página do Facebook, no Telegram, no Instagram. Ele coloca no status do WhatsApp. Então, diariamente, ele ouve a oração e ele compartilha. E com isso, ele está ajudando a obra de Deus. Ele está sustentando. Ele está ajudando outras pessoas a receberem orações e serem abençoadas. Então, se você deseja ser um sustentador, escreve o seu nome aqui nos comentários. Coloca a frase que você quer ser um sustentador. E comece, a partir de hoje, a compartilhar as orações com todos os seus contatos. Eu vou ficando por aqui. E peço para você, por favor, não se esquecer de dar o seu like. Isso. Clica aqui na mãozinha aqui embaixo, no gostei. Porque isso é muito importante. Amanhã, eu vou estar de volta, então, no mesmo horário, com mais uma oração da noite especial. Fica com Deus. Amém. 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 Amém.